Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Mobi. A operação, para quem não conhece, é uma plataforma com aplicativo de comércio de imóveis e decorações, atualmente com expansão forte em lojas físicas e franquias, a franquia é a MobiZip, focada justamente nessa expansão e ampliação para o físico, a junção de físico com o digital. Durante os vídeos anteriores, a gente teve a explicação estrutural do modelo de operação, de para onde estávamos indo, todos os vídeos são muito importantes, dado que a operação está em um caminho de viabilização de uma operação mais consistente, então estão todos aqui na descrição, mas são bem relevantes, especialmente para quem não acompanhou a evolução, acho que vale a pena, bem positivo para a compreensão da tese de investimento como um todo. Eu não fico aqui me repetindo 300 vezes, porque se eu ficar colocando toda a tese a cada vídeo, a gente vai ter que vídeo de 40 a 50 minutos. Trimestre atual marcado por uma evolução nas margens, o que é bem positivo, e calibragem na estratégia de como lidar com alguns pontos, a gente vai entrar mais à frente. Lembrando que a gente passou por um cenário bem impressionado no trimestre, o que mostra ainda mais ainda o ponto positivo de ainda assim conseguir ter uma melhoria em margem bruta e as margens de contribuição na sequência. Primeiramente, a operação cresce acima do mercado consistentemente, o que é bem positivo, é ela ganhando market share a cada trimestre. A gente vê uma continuidade na mudança do mix dos canais, a gente vê aí a redução do webshop com a reabertura, à medida que vai reabrindo a economia, a gente vê uma redução da compra online, especialmente se tratando de móveis, que as pessoas gostam de ver, tocar, sentir e por aí vai. O forte aumento de marketplace, com intensificação da atuação mais forte dos marketplaces, dessas plataformas, e o aumento também de lojas físicas, o que é mais do que natural se eu estou abrindo loja como se não houvesse amanhã, acerto uma atrás da outra. Isso levou a uma recalibragem dos gastos com marketing em webshop, dado que é um canal que está sendo menos interessante, a gente vai ver o custo de aquisição do cliente daqui a pouco, e mostra ali um custo de aquisição do cliente que não é dos mais vantajosos, o retorno sobre o custo de aquisição não é dos mais vantajosos. Como vi isso na tela, a gente vê ali a redução do gasto em marketing no webshop, que teve efeitos positivos na rentabilidade desse canal especificamente, como a gente consegue ver. Mas que, porém, entretanto, todavia também teve custos na visibilidade das lojas, que em grande parte são potencializadas pelo tal marketing que foi reduzido, então acabou gerando ali, justamente como a gente consegue ver, uma redução do potencial de ganho que as lojas poderiam ter. E a gestão está justamente trabalhando nesse momento na sintonia fina entre a relação desses dois canais. O custo ali do webshop não pode ser levado em consideração pura e simplesmente desatrelado do ganho que tem aquela propaganda, aquele marketing para as lojas físicas. A abertura do marketplace na tela só para informação, só FYI, mas a gente vê um retorno à maior competitividade, o reflexo da redução dos subsídios mais agressivos das plataformas fazem com que a gente fique ali apenas com pequeno, com menor pedaço dos produtos acima do preço de mercado dos competidores. Agora sim a abertura do CAC, do custo de aquisição dos clientes, bem relevante, especialmente nas aberturas da recorrência e retenção desse cliente. Primeiramente a gente consegue ver ali a relação custo de aquisição e retorno da primeira compra ali, no caso do webshop não dos mais positivos. A gente vê o que é um forte ganho no marketplace, em plataforma não proprietária, em marketplaces em geral gera 38% de recorrência em webshop ou lojas, ou seja, passa daquela plataforma não proprietária para as nossas plataformas, e a forte retenção em lojas que perde virtualmente zero na recorrência. A pessoa compra na loja uma vez, a recorrência é praticamente garantida na loja ou através do webshop da Mobi. Dá um pouco mais de cor essa questão, mostra a relevância do FIGITAL e da relação simbiótica do online e lojas. Então claramente o que eu tenho de ganho de ter esses vários canais, justamente um puxando o cliente para o outro e por aí vai. O resultado operacional financeiro mostra clara melhoria nas margens de contribuição, mesmo em um momento pressionado, a gente pode ver ele especialmente em margem bruta, e um EBITDA levemente positivo, basicamente em um break-even, que considerando esse momento extremamente pressionado, é algo a se comemorar. Nada disso dispensa o acompanhamento que a gente tem feito de continuidade dessa melhoria, dessa evolução, mas são sinais de viabilidade e melhoria no modelo, que é justamente o que a gente tem apostado aqui, continuado através da avaliação, justamente nesse direcionamento. A abertura dos custos logísticos mostra um aumento da relevância da Moblog novamente, vai para agora 52% das entregas ali, e a redução da representatividade dos custos e earn year, versus o mesmo período do ano passado e versus o mesmo período de 2019. Acima, esse percentual de custos versus receita operacional líquida, está acima do terceiro trimestre de 2021, trimestre passado, mas a sazonalidade quebra essa comparabilidade. A gente está falando aqui do trimestre, do final do ano, as coisas não são propriamente comparáveis diretamente. Em geral, bem alinhado e positivo, e continuamente reduzindo prazos de entrega, que é algo bem interessante, que a gente vê acontecendo paulatinamente, dá para ver pela curva de redução, e justamente aquele FIGITAL em funcionamento, disponibilizando ali a mercadoria mais próxima, pegar na loja e por aí vai. As despesas com marketing agora na tela, mais FYI, mais for your information, mais para a informação de vocês, é do que qualquer outra coisa, com alguma informação aí, mas a gente já discutiu a questão do marketing antes. Despesas pessoais administrativas com peso da transformação em SA, abertura de capital, e comparativo sem subsídio por Covid, dado que na época de 2020 eu tinha ali um pouquinho do auxílio do governo com relação ao Covid, não preocupa, é algo só para a gente acompanhar, despesas operacionais em grande parte, explicadas pela evolução e crescimento, a gente vê ali um pedaço considerável de investimentos em lojas e armazéns, galpões, e outra parte por reclassificação, integração de partes antes da controladora na Alemanha, por exemplo, o Amazon Web Service, que agora é custo jogado para dentro da operação. Novamente, só para a informação de vocês, a tese segue extremamente alinhada, sob pressão, dado que a gente já era esperado, essa operação, mas bem alinhada. A operação contábil finaliza com prejuízo líquido, que definitivamente não é o ponto, mas é bom saber, não tem porquê fugir desse tipo de informação, nada além do esperado, especificamente quando a gente olha o EBITDA barely, basicamente no zero a zero. No que tange fluxo de caixa, a gente tem um forte dreno por investimento, que a gente vem acompanhando há bastante tempo, não é um problema dado caixa forte do IPO, a ideia justamente é ser capta para poder tocar fogo em dinheiro aqui no crescimento da operação, nada além do esperado, e por investimento em capital de giro, financiando fornecedores, etc., explicado nas análises anteriores, estou falando ali de vendor, de redução de desconto de duplicata, e por aí vai. A gestão tem justamente calibrado a visão estratégica nesse sentido, e a gente deve ver uma menor demanda por aumento de capital de giro nos próximos trimestres, com uma maior capacidade de geração de caixa. Com redução em vendor financing, a partir de agora eles devem começar cada vez mais só a fazer vendor financiando o fornecedor, com algumas empresas selecionadas e com condições fortemente positivas aqui de desconto, e um retorno à antecipação de recebíveis com melhores condições, dada a evolução da relação com o banco e por aí vai. A operação está conseguindo fazer isso com melhores condições, o que antigamente tirava um pedaço e considerava da margem. Resultado alinhado com a tese, e com evolução positiva, no mais a gente tem a continuidade na expansão do físico com o digital, está na tela as próximas localidades, duas ali com parceria, franqueada, mas bem positiva, a gente deve ter um crescimento considerável, uma delas agora em Brasília, saindo ali daquela região de São Paulo, que diga de passagem foi uma pergunta respondida nos seleções algum tempo atrás que está no canal. A minha posição, que parece uma centopeia gigantesca, está aqui do lado, zero preocupado com a operação, a operação vem em evolução, cada vez mais a gente vê os resultados, melhorias na operação, redução de custos, é questão de tempo até o reflexo maior ser sentido no bottom line, o fato de ter visto as margens melhorando nesse momento de pressão, com o funcionamento e por aí vai, é bem positivo. A implementação sendo seguida à risca, com dinamismo na calibragem do que tem que ser feito, então marketing ali sendo ajustado à medida que as coisas vão acontecendo, relação entre os canais, aumento, expansão ou não de localizações físicas, durante um período que é muito pressionado ainda, eles conseguiram lidar com tudo isso, denota ali uma forte resiliência da operação, e eu continuo muito entusiasmado com a operação, especialmente com desconto no preço, uma vez a gente teve, pela subida de hoje, a gente consegue ver que qualquer delta positivo ele é bem recebido, uma vez a gente vendo, de fato, a viabilidade disso aqui no mercado de longo prazo, que ele deve afetar o preço de forma bem agressiva, além disso, operação descontada e com o operacional financeiro bem resiliente, considerando que jogaram até a pia da cozinha na empresa, e ainda assim estamos aqui evoluindo, muito mais uma questão de saber ler o ativo, e saber lidar ali com as expectativas e maturação da empresa. Continua muito, muito positivo, dependendo de como for, a oscilação de preço, por aí vai, a gente pode ver aumento de posição, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com mais uma análise e o compondo a tese no final do dia. Valeu, galera!